Música Muitas pessoas não sabem, mas o professor Valdemar Guimarães escolheu a profissão, a educação física com a qual eu me casei E costumo dizer, é a minha fiel esposa, provavelmente a primeira delas, eu me formei já com 30 anos de idade Muitas vezes, pessoas me procuram e me perguntam se não é tarde demais para iniciar uma nova profissão Eu digo sempre que não, e até ontem eu recebi a mensagem de uma pessoa que começou a estudar educação física com 59 anos de idade E está ansioso por se formar e exercer a profissão como treinador, obviamente já terá mais de 60 anos de idade Eu dou até exemplo do meu tio Beneval, um tio já falecido, tio avô, meu tio avô, Beneval de Oliveira Ele formou-se em Geologia, em Filosofia e em História E terminou o terceiro doutorado dele com 80 anos de idade, até durante um tempo A biblioteca da Universidade de Gama Filho levou o nome do meu tio avô Eu ia na casa dele e ficava fascinado, ele tinha um apartamento ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro Aquele quarto dele, que era o maior quarto da casa, aqueles apartamentos antigos da década de 50, com o pé direito bem alto Eram livros de baixo até em cima, aqueles cômodos e aquela biblioteca que precisa de uma escadinha Que se locomove para você alcançar os degraus mais acima Então o tio Beneval tinha uma biblioteca fantástica, não sei o que aconteceu com a biblioteca do tio Beneval Mas enfim, obviamente, nunca é tarde para você começar a estudar Por outro lado, quando eu morava na Inglaterra e dizia que eu estava lá para fazer o meu mestrado Eu tinha acabado de passar no mestrado para a West London Institute, para fazer o meu mestrado em Sports Science Depois eu reverti e resolvi fazer, na verdade, o meu mestrado nos porões da Temple Gym Mas eu tive aprovação em três universidades inglesas, né? E algumas pessoas falavam para mim, eu já tinha cerca de 35 anos de idade E as pessoas olhavam para mim e falavam, boa, mas você vai fazer mestrado já com essa idade Eles lá achavam que eu estava muito velho para estudar Incrível, né? Num país super desenvolvido Mas na verdade, nunca é tarde e ninguém nunca deve parar de estudar Fazer uma graduação oficial também, por que não? Principalmente se você quiser exercer legalmente uma profissão Então eu comecei a fazer educação física já com 26, 27 anos de idade E fui me formar próximo aos 30 anos Porém, antes disso, eu passei pela AMAN, pela Academia Militar das Agulhas Negras Eu fiquei sete anos no Exército Brasileiro Depois eu comecei a cursar Engenharia na FEI Eu já entrei lá com matérias já eliminadas, já do quinto período Fiquei dois anos estudando na FEI, já bem adiantado Aconteceu um revés na minha vida Eu tive que ir para Londrina Por causa da mãe do meu filho que estava grávida Era uma outra época no planeta e no Brasil E eu larguei a Educação Física Aliás, eu larguei a Engenharia no último ano de formação E a mãe do meu filho que era formada em Educação Física E ela queria porque queria uma academia Eu montei uma academia, chamava-se Acrópolis Eu já gostava das atividades físicas Eu era fascinado já pelo treinamento com pesos Eu já tinha tido uma ótima experiência Porque certa vez eu fazendo a pista de infiltração O Marechal Rondon na AMAN É uma pista temerária lá Eu tive um rompimento no ligamento cruzado do joelho Eu tive indicação cirúrgica Dicas de passagem, eu completei a pista inteira Com ótimo aproveitamento Eu mordi a faca e fui até o fim Como eu sempre faço nos desafios da minha vida Mesmo com os ligamentos cruzados Eu completei a pista É lógico, logo depois demaciou-se o meu joelho Eu tive uma indicação cirúrgica Peguei a opinião do meu pai Que também era médico ortopedista Não só o médico do exército Felizmente aproximava-se a época das férias Eu fui para casa Tive indicação cirúrgica Mas resolvi não fazê-la Eu comecei a utilizar elementos fisioterápicos Para recuperação da estrutura do meu joelho E pela primeira vez, seriamente, eu me deparei com uma máquina de leg press Eu não tinha acesso a máquina de leg press Nem na academia da MAM E nem na academia que eu frequentava em Londrina Existiam máquinas de leg press Mas aquele leg press 45 graus Onde você colocava anilhas Eu fui me deparar com ele pela primeira vez Na sessão de fisioterapia do hospital do exército Aí eu comecei a fazer e me engracei com aquilo E verifiquei que rapidamente a minha perna aumentou de volume Eu falei, esse negócio é legal Então eu me toquei que o treinamento com peso Tinha um efeito excepcional Bom, com a academia montada em Londrina Na década de 80 A tal da Acrópolis Eu me fascinei e resolvi eu mesmo estudar educação física Eu iria dar continuidade ao estudo da engenharia Mas observei que aquilo era um grande negócio E que eu gostava de fazer A musculação para mim era o meu hobby Então naquele momento Eu decidi fazer com que o meu hobby Se tornasse a minha profissão Ou seja, toda vez meus amigos Que vocês se dedicarem Que vocês tiverem amor por aquilo que fazem E se empenharem para aquilo Como dizemos aí Muitas pessoas repetem Quando você realiza Quando você faz aquilo que você ama Você não terá que trabalhar um único dia na sua vida Então para mim Aquilo que eu faço A minha profissão É o meu grande prazer E vejam vocês Vários outros exemplos na história Deram muito certo Lá na década de 70, 80 e 90 Passava um seriado na televisão Hoje é de seriados de Netflix E Disney Channel Vocês sabem o que é um seriado Mas houve um seriado muito popular Que os pais, avós de vocês vão se lembrar O Rintintin O Rintintin era um cachorro pastor alemão E tinha um seriado ótimo Que nós não perdíamos na televisão Era o Rintintin O Sargento Rara E o cabo Rusty Que era o tutor do Rintintin Então era um seriado que fez muito sucesso Mas esse cachorro O Rintintin O Rintintin Ele havia primariamente Sido trazido da Europa Para os Estados Unidos Por um cabo da Força Aérea Americana O chamado Lee Duncan O Lee Duncan Ele tinha uma missão De fazer uma varredura do terreno Na época da primeira Do final da Primeira Guerra Mundial Ele fazia a varredura do terreno Ele estava na França E a missão dele Era verificar se existiam armamentos Explosivos Ou pessoas embaixo de escombros E certa vez Fazendo essa missão No território francês Que havia sido recentemente Abandonado Pelo exército alemão Na Primeira Guerra Mundial De passagem O meu avô Nathanael Esteve na Primeira E na Segunda Grande Guerra Mundial E ele amava aquilo que ele fazia Ele foi marinheiro Na Primeira Guerra Mundial Estava na Marinha Mercante Na Segunda Guerra Mundial Ele estava na Marinha Aliás, desculpa Na Primeira Guerra Mundial Estava na Marinha de Guerra Na Segunda Guerra Mundial Estava na Marinha Mercante E ele amava a Marinha Já aposentado e velhinho O que ele fazia? Ele fazia barquinhos de madeira E saia vendendo na cidade Ele fazia aquilo por hobby Então a profissão dele Para ele também Se tornou um hobby Olha a inversão da situação Ele amava a Marinha Ele saiu da Marinha Ele continuou a manter um hobby Que o remetia à Marinha O que o Lee Duncan Que é esse cabo do exército Da Força Aérea Americana O que ele encontrou certo dia? Ele estava fazendo aquela missão Ele viu barulhos de cachorrinhos Ele foi até lá E verificou que o exército alemão Havia deixado filhotes de pastores alemães Do canil deles para trás Ele pegou os dois filhotinhos que ele encontrou E trouxe com ele para o quartel Para o local que abrigava lá A brigada dele Ele de posse daqueles dois cachorrinhos Já estava na época deles retornarem para os Estados Unidos O comandante da unidade dele Permitiu que ele levasse no navio Aqueles dois cachorrinhos de volta aos Estados Unidos E naquela época Existiam dois brinquedinhos na França De madeira Que as crianças brincavam E o nome desses brinquedinhos era Runtantan e Nanette Era um machinho e uma fêmea Então ele chamou aqueles cachorrinhos De Runtantan e Nanette Que é o tal do Rin Tin Tin No caminho a Nanette veio a morrer Ela estava muito fraquinha Mas o Runtantan, o Rin Tin Tin Ele chegou até os Estados Unidos E olha que interessante Este cabo da força aérea americana Existe um filme sobre eles Há algum tempo atrás Eu vi esse filme no Netflix Eu não sei o nome para dizer para vocês O que aconteceu? O Rin Tin Tin Ele foi para os Estados Unidos E o Duncan O Lee Duncan Ele teve como missão pessoal Adestrar aquele cachorro Lembre-se Início do século passado Por volta de 1914, 1915 Ele estava nos Estados Unidos Com um filhotinho de pastor alemão Que ele adestrava O que acontece? O Lee Duncan Ele gostava de treinamento com pesos E ele acompanhava aquela Que foi a primeira revista De musculação do mundo Chamada Physical Culture Eu vou deixar a imagem Imagem da revista Physical Culture Para vocês A primeira edição Da revista Physical Culture Foi de 1899 No século retrasado A primeira edição Da primeira revista De musculação do mundo 1899 Physical Culture Ele era um leitor Da Physical Culture Que dava Olha que interessante Além de dicas De treinamento Aquelas imagens Com aqueles kettlebells Aquelas barras e anilhas Arredondadas na ponta Bastante, bastante primitivo Do início da musculação Como nós a conhecemos hoje E esta revista Ela trazia dicas Não apenas De treino Dieta alimentar Ela falava sobre o estilo de vida Ela falava sobre gestão da sua carreira Da sua carreira profissional Ela dava dicas importantes De como ser bem sucedido na vida E outras revistas também Lá no começo Como Flex Magazine Muscle & Fitness As revistas já Preconizadas por Joe Weaver Também falavam sobre estilo de vida E uma forma de você gerenciar a sua vida Fazer as suas escolhas E se dar bem na sua profissão E financeiramente Olha que coisa interessante Já no século retrasado Então em uma dessas reportagens O Lee Duncan Ele observa Uma reportagem Que falava justamente sobre isso Fazer com que o seu hobby Se torne a sua profissão E o que ele fez? Ele falou Muito bem Eu estou com esse cachorro Que eu trouxe da Alemanha Está adestrado Eu vou apresentá-lo Para a indústria cinematográfica E foi o que ele fez Na época do cinema mudo Como o cinema era mudo Então não existia o diálogo A participação dos animais Naquela época Então era muito grande Porque o animal já não sabe falar mesmo Mas ele se expressa bem Então os primeiros trabalhos Do Rin Tin Tin Foi no cinema mudo E isso fez com que O Lee Duncan E junto do seu grande amigo O Rin Tin Tin Tivesse uma carreira promissora E ficaram famosos Nos Estados Unidos E no mundo inteiro Lá no início Do século passado Depois vieram os descendentes E novas produções Até chegar na produção Que já Em cores Do Rin Tin Tin Mais conhecido lá Da década de 60 70 Mas que muitas pessoas Vão se lembrar até hoje Porque a televisão está aí Se vocês não se lembrar Do Rin Tin Tin Também deixe as imagens Os seus pais Os seus avós Vão se lembrar muito bem dele Então é um ótimo exemplo De alguém Que fez com que o seu hobby Se transformasse na sua profissão E assim eu fiz Eu resolvi fazer Com que o meu hobby Fosse a minha profissão E a faço A exerço Com verdadeiro prazer E paixão Pela nossa Educação física Eu espero Que vocês também Possam tirar o melhor E exercer Isto A qual se dedicam Da melhor forma possível Estaremos aqui Dando Ótimas dicas E um ótimo roteiro Pra vocês Para que vocês Coloquem amor Na profissão E que sejam Muito Bem sucedidos Abrimos A